Bom dia, o vídeo de hoje é pra mostrar como é que tá a lavoura aqui de soja que nós plantamos depois de colher o milho, o milho não, o trigo de silagem e aqui tá outra lavoura de milho que depois eu vou mostrar podem perceber, essa aqui quase não pegou chuva choveu esses dias uns 25, mas não sei como é que vai dar isso aqui já faz uns 2, 3 dias que choveu e as chuvas foram todas embora já tá meio querendo florescer, que vocês podem perceber deixa eu deixar um pezinho aqui mais perto aí ó, tá meio querendo florescer já é, tem umas florzinhas aí já branca de fora então não sei se isso aqui vai crescer mais eu não sou agrônomo, mas tô com uma leve impressão que se é soja aqui não vai crescer mais muito então é, tá uma lascada então vamos ver o que vão inventar isso aqui acho que nem foi tratado ainda, mas acho que ela cresce sim ainda ela tá com, fui plantar faz uns 2 meses e não choveu mais e ela se atrasa bastante o desenvolvimento então vamos ver se ela vai ficar bonita ou não mais pra frente é, se agora alinhar as chuvas é capaz de alguma coisa se continuar assim com o tempo enjoado ou não querendo chover isso aqui provavelmente não vai dar nada porque ela tá baixinha e já tá querendo florescer e aqui daí tá os pés de milho que foi plantado outro dia esse milho aqui é o Biomatrix eu acho que é o... ah, acho que uma coisa final 69 uma coisa assim se não me engano 30 69 se não me engano da Biomatrix peguei lá no Tiago tá tudo nascendo aqui, foi plantado antes da chuva foi plantado aqui em redor essa área que dá uns 2 hectares que aqui é arendada até, que é do meu estilo foi plantado um hectare e ficou um hectare no meio pra plantar tanto que eu vim aqui levar uma carga de esterco pra usar, desculpa, pra poder vir gravar e daí eu passei isso ali no meio onde é que ainda não nasceu os pezinhos tem lugar que nasceu, tem lugar que não nasceu aqui onde que o pai encavalou do hostileiro tem bastante pezinho ali o distribuidor acabei de passar passei tudo reduzido, bem devagar porque daí umedece a terra e nasce isso aí que ainda não nasceu que tem uns pés ainda perdidos que já nasceram ó aqui um mas bem pouco em comparação lá de fora provavelmente amanhã já vai tá tudo apontando fora e daí tá outra área que eu tava passando esterco outro dia no vídeo que eu postei esses dias ó lá tá a recosta lá com os outros pés de milho que foi plantado na recosta acho que não se enxerga nada por causa da imagem ruim vocês estão percebendo que tá extremamente ralo, feio tá uma desgraça, aquele milho lá acho que não vai dar nada e daí na outra área aqui de cá eu vou ver se consigo terminar de passar esterco onde é falta eu já passei nas partes aqui assim por baixo tudo em redor, acho que vocês viram no outro vídeo que eu gravei gravei, tô gaguejando e daí eu passei mais nesse canto de cá que é recosta e agora eu vou passar debaixo dessa leirinha aqui que tem essa leira aqui no meio e vou passar debaixo aqui que tem aqui etária e passar pra cá depois do lado de cima fica mais tranquilo porque eu já passei a outra vez ainda vou tentar largar com um desnível daí eu vou largar a parte de cima e daí ele vai descendo pra baixo no meio da lavoura é, acho que era isso o vídeo de hoje é, o solzinho tá nublado, a gente tinha previsão de chuva, já escapou de novo provavelmente domingo ou segunda é, tem uns 3, 4 dias com um pouco de previsão tomara que chuva naqueles dias um pouco pelo menos por causa do milho que nós estamos replantando aqui e também porque tem que fazer silagem no milho do pedaço lá em cima que não vai dar nada de grão lá de lá daquele top lá é, acho que era mais isso o vídeo de hoje tchau pra vocês eu vou pegar o jondirzinho aqui com o distribuidor de esterco até que vou terminar de passar esterco no pedaço de lá antes que nasça um milho tchau pra vocês, de novo